Vambora agora então? Você vai sentir saudade do pessoal? Eu vou... Você vai sentir também sim Eu vou né? Dá tchau pra todo mundo então pra gente ir embora Tchau Tchau, fui embora, tchau Você vai pra onde? Vou até os Unidos e amanhã eu vou sentir saudade de vocês Tchau Então dá tchau pra mamãe Tchau mamãe Não vejo você nunca mais, tchau Tchau mamãe Nunca mais você vai ver mamãe Mamãe, tá bom Vou, vou, vou E eu vou sentir muita saudade Tchau, tchau Vamos embora Vamos embora Vamos pra onde? Vamos pra os Estados Unidos? Pegar o que? Você tem que pegar o que? A mala pra gente agora? E levar os sapatinhos também E a roupa também E a roupa também Pra ir pra onde? No... No 10 anos ali Ah, é logo ali Vamos então Vamos embora então Vamos lá, pega a mala lá Eu tô esperando Vamos embora Vamos Eu quero todo mundo aqui Não, vai, já vamos Eu Não, onde vai? Eu vim Não, vamos embora então Vamos agora Vamos, vamos embora então Bora Tchau, dá tchau Tchau a todo mundo Tchau Você vai buscar os Estados Unidos Tchau